Eu quero saudar a todos os queridos, irmãos e irmãs, você é amigo, com um bom dia, na graça e na paz do Cristo que está vivo, o nosso Senhor. E eu quero refletir com vocês hoje sobre um tema, um tema muito pertinente, especialmente dessa data, porque eu creio que todos vocês estão sintonizados aí, bem ligados no que está acontecendo no seio da Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as televisões, os jornalistas estão falando sobre este ano do jubileu. E dizem que os católicos terão portas santas e perdão de pecados gravíssimos. Isso mesmo, porque pela crença católica, quem passar pela porta santa recebe a indulgência equivalente ao perdão dos pecados. E segundo eles, inclusive, é que no entanto não basta atravessar, é necessário seguir outras diretrizes da religião católica apostólica romana. Vocês estão vendo isso ultimamente? Estão vendo aí a porta santa que será aberta pelo Papa Francisco? Então, as pessoas estão peregrinando para lá. Então, os pecados das pessoas que passam pela porta da misericórdia, recebem o perdão dos seus pecados. Até para aqueles que já morreram, entendeu? Até para aqueles que já morreram. E todos os padres foram autorizados a perdoar quem comete pecados gravíssimos, como aborto, assassinato, outros mais. Então, é interessante que os pecados eram perdoados somente pelos bispos. Agora, todos os padres. E é uma... E este momento, é preciso nós, como cristãos, como protestantes, protestar contra toda essa heresia. Porque o nosso próprio povo, que crê em Jesus, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, não tem despertado quanto a isso. E você que é católico tem de despertar. E diante disso, cai por terra, ou melhor, anula-se todo o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ora, queridos irmãos, nós sabemos pela Bíblia, que não existe bispo, padre, pastor, apóstolo, papa, que tem poder para perdoar pecados. Não tem poder para perdoar pecados. Nós adquirimos o perdão dos nossos pecados, através da confissão. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E isso é superstição. Isso é anular o sacrifício do Cordeiro Imaculado de Deus, Jesus Cristo, que veio a este mundo e derramou sangue na cruz do Calvário. Não existe papa, não existe pastor, não existe apóstolo. Ninguém tem poder para perdoar pecados, senão aquele que Deus enviou a este mundo, o seu filho Jesus. É ele que tem poder. Jesus Cristo tem todas as qualificações para fazê-lo. É um engano. Olha para você ver, as pessoas passam por aquela porta, quando abre aquela porta, as pessoas passam para receberem as indulgências, os perdão dos seus pecados. Então é chamado, é chamado a porta ali, a porta da purificação. Já pensou? A porta que, quando as pessoas passam ali, é o momento de purificação. Então eu quero refletir com vocês, irmãos, porque a Bíblia Sagrada diz aqui, em Osés capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece, o meu povo erra, porque falta o conhecimento, a instrução da palavra, porque tu, padre, papa, pastor, apóstolo, não tem instruído o meu povo. A Bíblia diz aqui, em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu compartilhei já há algum tempo, sobre o tema, o papado, são cinco CDs, e eu quero desafiar você, meu irmão, para que você desperte. E eu quero iniciar falando aqui, sobre a exegese, que o catolicismo romano faz, sobre a passagem aqui, de Mateus 16, quando eles usam essa passagem para argumentar, que o apóstolo Pedro, foi o primeiro papa da igreja católica apostólica romana. O que significa exegese? Exegese é a arte de interpretar um texto, das sagradas escrituras. E para você fazer uma exegese, você precisa de ter um bom conhecimento de história, do grego, um pouquinho do hebraico, ter bons livros para fazê-la, de uma maneira honesta. Acima de tudo, para se fazer uma exegese, é imperativo que você seja uma pessoa, que tenha, uma experiência com o Cristo da cruz. é preciso nascer de novo. O Espírito Santo, que nos instrui nesta palavra, iluminando-nos, não é somente usar as técnicas da exegese, mas é depender inteiramente do Espírito Santo, que inspirou aqui, olha, mais de quarenta coautores, em épocas diferentes, contextos diferentes, com seus aspectos pessoais, mas quem é o autor aqui é o Espírito Santo. Então vamos lá aqui o texto, onde o catolicismo romano baseia que Pedro é o Papa. Aqui diz o seguinte, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja o que diz aqui, na pergunta de Jesus. Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, outro, aí, um dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne, nem sangue, que tu revelou, não foi, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A tradução no grego aqui, meus queridos, significa o seguinte, tu és Petrus, entende? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O significado aqui de Petrus é seixo, pedrinha, e Petra significa rocha. Então vamos ler o seguinte, tu és pedrinha, Pedro, fragmento de rocha, de pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Aqui não está dizendo que Pedro é a rocha. Entendeu? Aqui está dizendo que Jesus edificaria a sua igreja. aqui está dizendo que sobre a rocha a pedra que era ele mesmo, o Senhor Jesus ele edificaria a sua igreja. Nenhum autor grego jamais empregou a palavra Petrus no sentido de Petra. Então guarde aí para você entender, meu irmão. O Senhor Jesus disse a Pedro, tu és pedrinha e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. a rocha é Jesus e Pedro é simplesmente uma pedrinha. Santo Agostinho bispo de Ipona também ensinava que a pedra aqui em Mateus é Jesus Cristo. Pedro era conhecido como Simão Petros e não Simão Petra. Foi pastor de ovelhas e não pastor de pastores. Escuta, Bento, escuta, meus irmãos. Jesus falava o aramaico, língua popular e certamente o grego usado nas grandes cidades por essa razão, o catolicismo, quando se vê em dificuldades, escapa dizendo que Mateus 16, 18 proferido em aramaico diz mas esse salto não o favorece. Entende? Preste atenção. Olha para você ver. Imaginamos que o mestre, imaginemos, no hipotético texto aramaico tivesse dito tu és querpas, tu és querpas e sobre esta querpas ou querpas edificarei minha igreja. Então teríamos um problema aqui em João capítulo 1 versículo 42 onde a primeira expressão querpas significa pedro e não pedra e não petra. Entende? Se houvesse realmente dúvidas que exigisse definição sobre em quem a igreja foi edificada todos os cristãos escolheriam o nome de Cristo é mais coerente mais razoável e mais seguro Pedro não comportaria entendeu? Pedro não comportaria tanta magnitude Paulo escreveu aqui minha gente em 1 Coríntios 3 11 que Cristo é o alicerce e advertiu que ninguém pode lançar outro fundamento o qual já foi posto Jesus Cristo fundamento gente só coloca uma vez é só uma vez só eu gosto de fazer projetos e construção e você sabe e diz você que entende um pouquinho você que é engenheiro você que é arquiteto você que é leigo você que é pedreiro aí ó fundamento só coloca uma vez só se Pedro fosse o alicerce da igreja como explicar a sucessão pois sabe não se põe fundamento em cima de fundamento o próprio apóstolo Pedro corrige o catolicismo romano em sua carta aqui ele indica que Cristo é a pedra angular principal eleita e preciosa sobre em quem a igreja foi edificada ouça aí o que o que diz aqui e você pode abrir olha pra você ver o que diz aqui a carta de Pedro capítulo 2 versículo 4 e 9 chegando-vos a ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa o versículo 5 diz eis que põe em Sião uma pedra eleita angular eleita e preciosa quem nela crê jamais jamais será envergonhado para vós outros portanto os que credes é a preciosidade mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa se a igreja católica apostólica romana o papado deseja encontrar o sucessor de Cristo basta folhear aqui olha o novo testamento no evangelho de João onde diz eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador o espírito santo que ficará convosco para sempre o substituto de Cristo é quem gente é o espírito santo o paráclitos o nosso consolador o ajudador qualquer outro sucessor é suspeito é o impostor dentro desse assunto ainda minha gente vamos ver sobre o que eles dizem que Pedro tem as chaves do reino dos céus baseado nisso aqui as pessoas até brincam quando tem chuva não é verdade esse dia eu estava na rua e de repente um camarada conversando com outro lá é moço São Pedro está regulando viu São Pedro não quer abrir lá as portas não a igreja sempre tropeçou a igreja católica sempre tropeçou nas palavras figuradas no novo testamento desta vez as tomou o pé da letra e gravou duas grandes chaves no escudo do Vaticano você pode ver nesses dias aí que estão falando deste ano do jubileu você vai ver duas grandes chaves no escudo do Vaticano e eu quero aproveitar aqui meus irmãos porque falar mal do catolicismo é fácil agora nós temos nosso país aqui alguns mercadores da fé algumas igrejas que nós só não fala que o bispo perdoa pecados que a igreja né mas faz as campanhas só mudou gente só mudou o nome da denominação mas praticam erros até mais crassos do que o próprio catolicismo porque pelo menos dizem aí esses que dizem evangélicos que estão desviando o povo de Deus sabe criando aí colocando as suas igrejas arca da aliança colocando aí os corredores de não sei o que crer também pensar precisamos despertar o povo de Deus agora veja bem qualquer estudante da Bíblia deduz que as chaves que Cristo deu a Pedro aos demais apóstolos e a igreja é o que gente é a mensagem do Evangelho que abre as portas da graça de Deus concedendo salvação aos que creem você entendeu quando Cristo diz aqui olha sobre as chaves que ele deu a Pedro está falando que todo aquele escute todo aquele que faz parte da igreja quando você prega o Evangelho na fábrica lá naquele banco lá no hospital aí na sua oficina lá no na indústria quando você prega você está ali abrindo as portas do reino dos céus abrindo os céus para o pecador se ele crer e confessar e dizer que confessa Jesus Cristo como único e suficiente salvador ele entra no momento que o pecador aceita Jesus Cristo ele entra para o reino entende isso é algo espiritual minha gente e quem vai fazer a obra é o Espírito Santo a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado da justiça e do juízo então esta é a ideia por isso você quando vai evangelizar você deve com muita ousadia ali declarar aquela palavra como uma palavra uma palavra profética ou seja você vai pregar ali como profeta de Deus e você está com a chave que abre os céus para o pecador entrar Jesus disse eu sou a porta as chaves por ele referidas são símbolos da capacidade de abrir e explicar as verdades do evangelho Pedro usou essas chaves pregando primeiro aos judeus e depois aos gentios quando a gente abre aqui em atos nós vemos isso gente a igreja e os demais apóstolos receberam igualmente essa chave que é a mensagem diz aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 18 18 em verdade vos digo que tudo que é ligado na terra terá sido ligado no céu e tudo que é desligado na terra terá sido desligado nos céus se a igreja supõe uma chave material pode esquecê-la porque as portas do céu não se fecham nem de dia nem de noite gente a bíblia diz em Isaías 60 11 as tuas portas estarão abertas de contínuo então nem de dia nem de noite as portas dos céus estão fechadas elas estão abertas não se abre e fecha você está entendendo o que eu estou falando? nós temos um poder né uma autoridade que Deus nos deu e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura entendeu crente? você pode ser uma pessoa que trabalha na limpeza desse lugar você trabalha como um gari você está trabalhando desmontando esse motor a peça CHT desse carro você está fazendo aí olha arrumando aí a injeção eletrônica deste carro você que está aí me ouvindo agora se você é crente em Jesus se você é povo de Deus Jesus entregou nas tuas mãos a chave quando você fala do amor de Jesus quando você fala do amor de Deus você está abrindo e se a pessoa não aceitar a porta fecha porque ela não quis aceitar e quando se fala fecha aqui não é que a porta vai fechar no céu lá gente a pessoa fechou não quis talvez não o momento dela quem sabe daqui cinco anos dez anos ela vai converter vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? se em alguma circunstância escute se em algum momento for necessário movimentar essas portas as chaves as chaves estão com Cristo que abre e que ninguém pode fechar fecha e ninguém pode abrir ouça o que aqui dizem Apocalipse capítulo 3 versículo 7 essas coisas diz o santo o verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá como a maioria dos católicos não leva a sério os dogmas da igreja sabe fazem chacota de tudo apresentam Pedro com duas grandes chaves é o portê do céu e controla as chuvas Santo Antônio ajuda a conseguir noivados e casamentos então Pedro não é a porta nem foi o primeiro papa e nem tem chave do céu coisa nenhuma o catolicismo romano diz que o papa é infalível olha gente para o papa ser infalível ele não pode morrer nem tampouco errar papas e papas já passaram pela história da igreja tendo eles cometido pecados gravíssimos e falar que o papa é infalível é declarar como Deus e só existe um homem que pisou no chão deste planeta que é Jesus Cristo que ele é Deus o Jesus de Nazaré a Bíblia diz aqui em Hebreus que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou a direita da majestade nas alturas tendo se tornado tão superior aos anjos quando herdou o mais excelente nome do que eles a Bíblia ainda diz aqui em Filipenses capítulo 2 fala versículo 9 a 11 pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo agora veja meus irmãos a igreja antes e depois do século quarto do quarto século em sucessivos conselhos depois do século quarto os papas sancionaram muitos dogmas que modificaram o cristianismo na sua essência a igreja primitiva desconhecia a missa o purgatório o celibato a transubstanciação a infalibilidade papal o culto a Maria a veneração de imagens o uso de velas a água benta e etc etc viveram nos quatro primeiros séculos do cristianismo cristãos veneráveis foram verdadeiros pais da igreja que guardaram a fé aqueles que guardaram a fé que ouviram dos apóstolos só para você ter uma ideia vai ser cansativo mas eu vou falar aqui sobre os nomes dos pais da igreja para você ter uma ideia homens que guardaram com muito ardor com muita firmeza a fé evangélica tiveram seus erros sim tiveram mas foram homens fiéis teve um homem por exemplo um homem fiel chamado Lino que viveu que viveu no ano quinto Cleto viveu no ano 69 Clemente no ano 95 Justino viveu no ano 100 Santo Inácio viveu no ano 110 e Gino viveu no ano 139 Papias viveu no ano 140 Policarpo viveu no ano 155 Bispo lá de Esmirna Santo Irineu viveu no ano por volta 180 Orígenes 220 Urbano no ano 223 São Cipriano Bispo de Cártago era do ano 247 São Vicente no ano 310 São Silvestre no ano 314 São João Crisóstomo famoso cristão no ano 350 São Genaro desconhecia também os dogmas católicos de hoje ele viveu no ano 384 Ambrósio e São Sebastião foram do ano 397 e Santo Agostinho Bispo de Ipona viveu por volta do ano 420 veja meus irmãos e irmãs foram esses homens todos estes cristãos primitivos e milhares de outros veja bem eles viveram lá eles desconheciam os dogmas que vieram depois agora eu quero falar com vocês os dogmas da igreja católica apostólica romana e que não tem a ver com a Bíblia entende? e se a igreja católica apostólica romana o papado acabarem com estes dogmas ela implode ela acaba é igual algumas igrejas que tem aí que dizem que são igrejas evangélicas se acabar com esse negócio de determinar de exigir das campanhas porque eles são famintos por campanha sabia? tem igrejas aí que eles são famintos por campanha pelo judaísmo pelas práticas judaizantes se acabar com algumas denominações aí estão na mídia com as campanhas que eles fazem elas acabam e se acontecer isso com o romanismo também com a igreja católica ela definha ela não vive entendeu? e veja bem que ela vive não por causa da fidelidade da Bíblia e sim por causa dos dogmas inventados e instituídos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará examinais as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim e eu resolvi fazer essa reflexão porque neste chamado ano de jubileu da igreja católica apostólica romana onde diz que vai abrir a porta da purificação onde os fiéis católicos terão ali ao passar por ela ao passarem por ela a purificação de pecados como crimes como aborto e outros mais isso é uma agressão a verdade aqui da Bíblia isso é engordo e você que é católico você que é evangélico você que que pensa tem de se firmar na Bíblia na palavra de Deus entendeu é preciso firmar aqui olha examinar as escrituras crê também pensar filho você crê então pense você tem que questionar a sua igreja o que ela prega o seu pastor porque o que está acontecendo meu irmão o que está acontecendo tem um líder nosso aí nosso país que falou que ele ia usar as mesmas os mesmos meios do catolicismo para derrubar o catolicismo no país nós não precisamos fazer isso não irmãos nós temos que pregar a palavra não é usar os meios para enganar o povo os meios supersticiosos para enganar o povo não olha no ano 304 os bispos começaram a serem chamados de papa no ano 310 iniciaram então as rezas pelos mortos a bíblia é clara que em lucas capítulo 16 19 em diante mostrando que é errado interceder pelos mortos nesta mesma mistura é bom que entendamos que o catolicismo não somente oram pelos mortos mas também impedem as almas dos mortos para que intercedam por eles você pode ir no ofício fúnebre de algum católico e você vai ver ali você vai ver que ali o ministro ali vai interceder pedir aquela alma para que Deus dê um bom lugar aquela alma ali e que ele alcança a graça de Deus como também eu já vi ouvi e você pode ouvir isso aí já viu e isso é antibíblico porque a bíblia diz aqui em Timóteo capítulo 2 versículo 5 que Jesus é o nosso único mediador a bíblia também diz em Deuteronômio que Deus condena a prática de necromacia de consultar mortos e isso é feito por muitos católicos espíritas numa mistura de catolicismo com espiritismo ouça o que diz aqui a bíblia em Deuteronômio capítulo 18 9 e 11 não aprenderá conforme as abominações daqueles povos não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha nem adivinhador nem prognosticador nem agoreiro nem feiticeiro nem encantador nem necromante nem mágico nem quem consulte mortos pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus e o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti entende? no ano 320 começaram a usar velas na igreja no ano 320 pela primeira vez inclusive eu já fui católico apostólico romano e coroinha do padre durante muito tempo em Salinas e eu sei disso quando morre uma pessoa ou quando a pessoa está quase morrendo eles colocam a vela na mão da pessoa para iluminar o caminho ora gente eles não entendem parece que a luzinha ali a vela é Jesus que é a luz que ilumina o caminho do pecador que está perdido nas trevas na escuridão das trevas cegos as pessoas estão cegas porque a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e só Jesus Cristo que é a luz do mundo pode alumiar e não existe depois que a pessoa morreu acabou entende meu irmão entende meu amigo com todo carinho quero falar com você que é católico a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo que ilumina que ilumina o nosso caminho neste mundo para a vida eterna e isso que eu estou falando aqui é superstição inclusive você já viu na igreja católica lá tem uma luz com azeite já viu e não pode apagar representando ali o que a presença de Deus igual aconteceu no tempo antigamente não é não pode apagar no ano 325 Constantino celebra o primeiro concílio da igreja no ano 381 a igreja cristã recebe o nome de católica você sabe o que significa a palavra católica católica significa universal no ano de 394 o culto cristão foi substituído pela missa e eu quero dar uma paradinha aqui e falar com você sobre a palavra missa a palavra missa que substituiu o culto cristão significa entre outras coisas mistério o concílio de trento o concílio de trento escute o concílio de trento solene momento mítico e para o católico é um mistério é um mistério e ali e ali naquele momento aquele ritual há uma tristeza há uma tristeza no ano 431 a igreja começou a culto a Maria visando sensibilizar sensibilizar as mulheres no ano 503 o papo em exercício lançou a ideia do purgatório mais tarde ela foi efetivada o dinheiro que recebem pela missão de intenção trazem de consciência pois tem um fim específico remover almas do purgatório para o céu já falamos sobre isso no ano 783 inicia a igreja na igreja a prática da idolatria veneração de imagem de escultura isso aconteceu no ano 783 no ano 830 começaram a usar os ramos e a água benta no ano 933 o catolicismo instituiu a canonização entendeu? e isso gente essa distinção da igreja tem sido concedida inclusive por bravura como por matar protestantes e maçons na época muitos canonizados não passariam de criminosos comuns nas leis de hoje Loyola por exemplo foi canonizado e eu falei com vocês sobre a inquisição e citei o padre Anchieta que foi um dos que ajudou matar o missionário lembra? no dia 9 de fevereiro de 1558 na baía da Guanabara o padre Anchieta ajudou os índios a enforcarem o holandês protestante que veio para esse país ajudaram a afogarem seus companheiros do mar gente isso é história e está nos registros da história não estou inventando nada no ano 1074 foi introduzido pelo Vaticano o celibato agora preste atenção o dogma do celibato que foi instituído em 1074 ele foi instituído por quê? sabe por quê? porque a igreja temia perder as propriedades porque os clérigos casavam e devido às leis da herança entendeu meu querido? agora o apóstolo Paulo é claro aqui quando diz que melhor casar do que abrazar e nós temos ouvido a história de padres em vários locais que tem filhos e filhas bastardos daqui a pouco eu vou falar sobre isso a Bíblia diz aqui em Timóteo que o padre que o bispo deve casar e ser marido de uma só mulher a Bíblia diz aqui em Timóteo isso gente é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher temperante sóbrio modesto hospitaleiro apto para ensinar não dado ao vinho não violento porém cordato inimigo de contendas não avarento criando seus filhos sobre a disciplina com todo respeito pois se alguém não sabe governar a própria casa como cuidará da igreja de Deus você ouviu? diz aqui que que ele deve ter uma família deve ser casado porque ele tem que ter autoridade para poder falar esta área da sexualidade é terrível e nós estamos vendo aí tanta pedofilia sabe? e é claro que eu não quero aqui apenas ficar falando do catolicismo no meu evangelho também há alguns que se diz aí e quanta pedofilia que nossa proposta aqui é você expor fazer uma observação expor as situações da catolicismo os erros também do meio evangélico sim ou não? em 1184 houve a instituição da Santa Inquisição que nós falamos já em 1190 o Vaticano começou a negociar o perdão dos pecados através das indulgências foi no ano 1208 que começaram a levantar a hóstia para ser adorada e no ano 1216 foi instituída a confissão você vai ao confissionário confessa lá o padre o sacerdote ele te absorve em 1215 decretaram a transubstanciação então em 1414 declararam negar o vinho na ceia aos fiéis a Bíblia mostra que o vinho e pão deve ser comido e tomado pelos fiéis a Bíblia que diz aqui em Mateus 26 26 o Senhor Jesus diz ou melhor o escritor diz enquanto comiu tomou Jesus o pão e abençoando partiu e o deu aos seus discípulos dizendo tomai comei isto é o meu corpo a seguir tomou o cálice e tendo dado graças deu aos discípulos dizendo bebei dele todos você ouviu o que Jesus mandou fazer bebei dele todos agora para ficar mais firme contra este dogma a Bíblia diz aqui em Coríntios o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Coríntios repete a mesma coisa ele instruiu a igreja como deve ser a Eucaristia aqui diz olha em Coríntios 11 25 por semelhante modo depois de haver ceado tomou também o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança do meu sangue fazer isto todas as vezes as vezes que eu beber diz em memória de mim Paulo diz aqui olha fazer isto todas as vezes que eu beber diz dogma furado não é irmãos dogma furado em 1546 os livros apócrifos foram colocados na Bíblia todo evangélico sabe que a Bíblia católica apostólica romana tem sete livros a mais são os livros apócrifos o que significa a palavra apócrifo não precisa nem você estudar muito se você vê aí olha o que significa apócrifo significa sem autenticidade ou cuja autenticidade não está provada inclusive o dicionário diz o seguinte qualitativo que os católicos dão a todos escritos de assunto sagrado não incluídos pela igreja e pelo cano das escrituras autênticas e divinamente inspiradas então são livros que não foram inspirados por Deus e que o catolicismo incluiu na Bíblia até o ano 1546 não existia esses livros na Bíblia quando você abre a Bíblia católica lá está Macabeus 1 Macabeus 2 Judite Tobias Baruc Siracida outros mais os próprios teólogos católicos sabem que tais livros são apócrifos no ano 1854 foi instituído o dogma Imaculada Conceição e Ascensão de Maria foram dogmas criados para atrair e conservar o sexo feminino sabia vamos falar aqui da missa a missa significa então mistério durante o momento da missa existe toda solenidade e tudo que se concretiza quando no momento da Eucaristia existe a transubstanciação o que significa transubstanciação a transubstanciação é o momento que o sacerdote o padre consagra os elementos da Eucaristia e eles se transformam para o catolicismo romano no momento da consagração do pão vira um pedaço do corpo de Cristo e o sangue de Cristo e isso minha gente é um dogma defendido fortemente pela igreja você sabia que a igreja católica apostólica romana ela tem as suas bulas papais a tradição da igreja não é assim tem também aqui a bíblia mas o que vale lá não é a bíblia nós protestantes e eu gosto de usar mais o nome protestante porque é evangélico está tão aí evangélico você é o que pastor evangélico não eu sou de Jesus mas sou protestante eu protesto quanto erro até dentro da igreja evangélica com muito carinho mas quando você vai lá então eles acreditam que aquele pão se transformou num pedaço do corpo de Cristo o pão se transforma no momento em que o padre abençoa o pão se transforma a palavra transsubstanciação é isso ele se transforma milagrosamente no corpo de Cristo inclusive para os irmãos ter uma ideia quando a doutrina da transsubstanciação foi instituída houve discussões discussões sobre isso o professor o Halles explicava que se um morcego engoliu uma hóstia engoliu o próprio Cristo o bispo Boaventura achou repugnante mas São Tomás deu razão ao professor Halles o Halles no Canadá o jovem Del Campos descuidou-se de uma das hóstias horrorizado viu ratos devorando-as e ele correu para o velho bispo e disse os ratos estão devorando nosso bom Deus o ex-padre doutor Hipólito de Oliveira Campos quando exerceu o sacerdócio em Cuiabá esqueceu uma hóstia que embolaram e viraram larvas entendeu então resta nos perguntar que tipo de Cristo a igreja católica tem eu vou correr mas ouço o que diz alguns pensadores Rubano Mauro 788 857 Abade de Fulda e depois a ser bispo de Mongúncia considerava heresia grave supor que na Eucaristia estava presente a carne nascida de Maria Santo Agostinho bispo de Ipona 340 430 gracejava da transubstanciação cuja ideia já existia no seu tempo e pregando nas igrejas ele dizia porque prepara os dentes e o estômago confiar a Cristo é comer pão vivo não pode engolir aquele que subiu vivo para o céu a grande enciclopédia francesa comentando a Eucaristia escreveu o seguinte que os teólogos católicos imaginaram os povos mais fetichistas e os cultos mais idólatras tomam a farinha cozida e o vinho e dizem eis nosso Deus com meio veja bem irmãos proibidos de raciocinar os clérigos esqueceram de ler Santo Agostinho e a ignorância tornou-se moléstia geral inclusive minha gente tem muito crente que quando toma a santa ceia espera o pão derreter isso é ideia católica meu irmão mastiga esse pão o pão é pão de padaria o vinho é vinho que vende em qualquer supermercado entendeu inclusive tem igrejas que acham que tem 10 suco de uva que o vinho que Jesus bebeu não era vinho não era é suco ah por favor gente Noé ficou bêbado a igreja aqui de Coríntios aqueles que levavam vinho bebia demais e saia da igreja com as pernas trocando por favor o povo não entendeu quando Jesus disse isso é o meu corpo Jesus estava falando de simbologia agora Martinho Lutero não distanciou muito não para Lutero não havia transubstanciação mas havia consubstanciação ou seja para Lutero para Lutero Jesus estava na substância e a sua substância continua sendo substância você entendeu primeiro transubstanciação depois consubstanciação depois veio o Zwinglo que defendeu a Eucaristia apenas sendo um memorial só um memorial daí apareceu são ou melhor João Calvino que disse na hora da ceia Jesus está presente irmãos Jesus Cristo usou metáforas parábolas em várias ocasiões dizendo quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede eu sou o pão do céu minha carne é verdadeira comida meu sangue é bebida os discípulos perguntaram certa vez por que fala por parábolas e Jesus respondeu em João 6.36 as palavras que eu vos digo são espírito e vida então com esse esclarecimento queridos do mestre é fácil entender que o pão e vinho na ceia apenas representam seu corpo e seu sangue mas não presença real nos elementos são palavras figuradas não ao pé da letra tropeçando o catolicismo romano transformou a simples ceia em uma coisa complicada agora veja para vocês verem alguns opositores dentro do próprio catolicismo quanto a este dogma o papa Gelásio I anos 492 ensinava que a natureza dos elementos da ceia não deixam de existir depois da bênção outro papa Gelásio II 1118 não aceitava transubstanciação e disse a eucaristia a natureza do pão e do vinho não deixam de existir e ornava as igrejas que servissem os fiéis o pão e o vinho o papa Clemente pensava o mesmo ele dizia o pão e vinho são apenas símbolo não se transformam em coisa alguma o escritor Albertinos cita quatro cardeais daqueles tempos Boaventura Alico Cujam e Cartejano cita também cinco bispos e 19 doutores da igreja que interpretam o evangelho de João 6 53 63 no sentido espiritual e simbólico São Grilo de Jerusalém e Gregório Diniz fizeram referências à união mística na eucaristia mas nada falaram sobre a presença real nos elementos agora eu gostaria que você pensasse e preste atenção a doutrina católica sobre a transubstanciação dos elementos da ceia apresentam sérios problemas para o raciocínio se Cristo disse para celebrar a cerimônia até que eu venha não pode estar presente na hóstia se vem não está ele foi o primeiro a servir-se teria Cristo então engolido a si mesmo o consílio de Trento complicou mais ainda o assunto prescrevendo que se uma hóstia se partir em pedaços está presente em cada fração se parte cai no altar o lugar deve ser lambido com a língua então verifica-se que esse dogma não resiste a nenhuma análise seu mais perigoso adversário não são os teólogos protestantes mas sim os cientistas como Albert Einstein e outros da ciência atômica eu quero falar agora sobre o Vaticano e o pedestal de Maria quando a imagem de Maria foi introduzida na igreja católica no ano 450 o clero acalmava os cristãos explicando que a imagem servia para contrabalancear com as famosas deusas pagãs que desfilavam em Roma inferiorizando o cristianismo mais tarde verificou-se que os padres incentivavam a devoção a Maria para sensibilizar e atrair as mulheres que mobilizavam pessoas e famílias para as festas dos santos e atrair então ali a multidão tinha os padroeiros os jesuítas diziam que a mulher é a chave com a qual se entra nas famílias com ela se consegue grandes sectos as festas se tornam pomposa e ajudam a igreja manejar manipular as plebes a ideia é essa se os padres não ensinarem essa devoção ao povo simples a igreja vem abaixo o clero perde o prestígio junta as mulheres e grande parte dos lucros que usufruem a caducidade da igreja pode aumentar já entre eles quem deseje uma posição de Maria na Santíssima Trindade para incentivar essa devoção os dominicanos criaram a Salve Maria no ano 1221 e o jesuíta João Leones instituiu a congregação mariana em 1563 o Papa em 5 de março de 1967 na capela de Sixtina revelou ignorância ou má fé proclamando vamos a Maria através dela chegaremos a Cristo a Bíblia nunca referiu-se a Maria como mediadora gente o Bispo Estrôs Maia acusou o Papa Pio IX de transformar Maria numa deusa já está surgindo entre os padres paulinos e redentoristas os que questionam o culto a Maria e suas enganosas aparições você vê isso na reportagem no estado de 7 do 9 de 85 a reza a Maria vem do ano de 1317 foi escrita e difundida pelo Papa João 22 no ano 1316 a 34 a palavra ave era a saudação dos romanos ao imperador o Papa João 22 nessa reza instaurou textos bíblicos com ideias espíritas a expressão por exemplo rogai por nós agora e na hora da nossa morte não é bíblica os cristãos jamais apelaram aos mortos mesmo que eram santos esta frase foi introduzida na reza a Maria maliciosamente sugere que Maria como mediadora contraindo as escrituras sagradas diz aqui o primeiro aqui diz rogai por nós pecadores olha gente Timóteo 2 5 diz só há um mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo rezar significa repetir frases repetidas decoradas usando o rosário texto como instrumento de repetição Jesus ensinou aqui em Mateus 6 7 ao orar não useis de vãs repetições não é por muito falar que serás ouvido o nome Maria mãe de Jesus é usado no catolicismo com várias finalidades na cidade aparecida do norte estado de São Paulo usam-no para atrair romeiros pessoas simples e crédulas das quais a igreja recolhe proventos usando vários artifícios a capital espiritual do Brasil começou assim no ano de 1717 os pescadores João Alves Domingos Garcia e Felipe Pedrosa recolheram numa rede do Rio Paraíba uma imagem de 30 centímetros e consultando o padre fizeram uma capela por várias noites a imagem fugia e era encontrada no Morro dos Coqueiros o padre José Alves um espertalhão que tudo planejava dizia na missa que a Santinha desejava uma igreja no Morro o bispo desobedeceu a imagem Fujona e fez a igreja onde se encontra a fundação de Aparecida faz na cidade um grande negócio possui um hotel quatro restaurantes oitenta lojas uma fábrica de velas uma estação de rádio esse complexo rendia em 1960 600 milhões na fazer o que eu estou estudando né irmão aqui fala cruzeiro nosso país é esse veja que a única razão daquele enorme templo em Aparecida é recolher dinheiro enquanto o povo curte a crendice não traz nenhum benefício espiritual aos romeiros pelo contrário rouba o culto que pertence a Deus e o que dizer de uma denúncia que foi feita no ano de alguns anos por um padre na Rede Globo quando dizia que aos arredores da igreja na época das romarias o que estava acontecendo nas madrugadas era prostituição prostituição e prostituição irmão escute bem eu estou fazendo essa observação porque é o ano de jubileu do romanismo da igreja católica apostólica romana mas não há diferença nenhuma quando nós vemos aí algumas igrejas que se dizem evangélicas que estão aproveitando a ingenuidade do povo um povo que se diz evangélico cheio de crendice trazem óleo de Israel mirra de Israel água do Rio Jordão de Israel aproveitando e trabalhando com o mesmo método de superstição e conhecereis a verdade da